Eu falo manhinha, painho, titio. Eu ando de chinelo, tempero o Brasil. Meu tênue é mudo e só falo o que deve. Eu já não tenho mais medo do mundo, eu tenho uma raiz que me rege. Eu sou da paz e lhe recebo lá em casa. Mas se eu ficar brabo, aí a minha vista logo embaça porque eu sou parente de Lampião e não aceito conversa torta. Um povo arrochado não tem quem aguente. O fraco da gente é só com os cuis e farofa. Sempre vai ter quem se deixa levar pelas aresias e ilusões dos salvadores dessa pátria dos barões. Deixe estar. Ser capitão do mato é uma saída dos covardes. Eles só esquecem que igualdade é a única e verdadeira verdade. A gente não volta mais pra senzala, nem pra cozinha, nem pro armário e eu berro bem alto que é pra você me ouvir. Fascista, sangue ruim. Caba de peia, se saia. Pega o beco daqui. Eu dou nó em pingo d'água, eu belisco azulejo. Eu tiro leite de pedra e pra fome seca eu não deito. Meu coração emocionado que só me obriga a dizer não tem nada nesse mundo que eu não possa fazer. Eu não quero ser rico e eu lhe digo novamente. Eu quero beber, eu quero comer, eu quero ter casa pra morar e paz pra minha gente. Meu povo é forte, meu sotaque é lindo. Não mexa comigo, que eu sou nordestino. Eu não quero ter ela. Eu não quero ter ela. Eu quero ter ela. Eu quero ter ela. Obrigado.